Calma, calma que já sai receitinho mega, mega fácil, que assim, muito delicioso. Ele é mega crocante. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Grig, sejam bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou passar pra vocês receitinhas proteicas. Ela é assim, perfeita pra você que quer ganhar massa muscular, pra você que tá precisando aumentar a proteína no seu dia-a-dia, pra você que quer emagrecer, também é legal essa receitinha. E aqui no canal tem uma playlist chamada Receitas Fit. Essa playlist, assim, tá bombando mais de 150 vídeos de receitas. Tudo facinho, rápido, tudo delicioso. Eu vou deixar o link da playlist na descrição. E se você quiser acompanhar meu dia-a-dia mais de perto, é só me adicionar no Instagram, que lá eu posto tudo, tudo em tempo real. Tô sempre fazendo vídeos no Stories, drica.olib.com.br E antes de passar a receitinha pra vocês, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, é mega importante seu like, porque aí eu fico sabendo se você gosta dos conteúdos, ajuda o canal também a crescer. Gente, olha só que delícia que vai ter hoje. Vai ter, gente, esse sorvete proteico mega delicioso, vai ter esse docinho chamado Reese's Fit, gelatina proteica e esse cookie mega crocante. Então, ó, se você quer saber como preparar essas deliciosas receitas, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Gente, a primeira receitinha é um sorvete proteico. Ela ficou tão maravilhosa que durante alguns dias virou meu pós-treino, assim, predileto. Eu tava sempre mostrando no Stories. E aí eu ia falar pro pessoal, calma, calma, que já sai receitinha. Então, tá aí a receitinha do meu pós-treino mega delicioso. Eu vou usar, gente, um tabletinho aqui de chocolate, 70% cacau, um scoop de whey de chocolate e meia xícara de leite de coco. Então, primeiro, gente, eu vou picar aqui o chocolate. Bom, gente, agora que eu já piquei o chocolate, eu vou colocar todos os ingredientes aqui nesse vidro. Gente, quem quiser pode colocar no liquidificador, tá? Mas é tão pouquinho que eu vou bater tudo num vidro mesmo. É um vidro de vazio aqui de óleo de coco. Bom, vou colocar aqui no cone, no funil, gente, só pra não correr o risco de cair tudo, né? Porque eu sou dessas. Prontinho, gente, ó. Tudo bem misturado. Bom, e agora é só colocar aqui nas forminhas de picolé. E se você não tem forma de picolé, você pode colocar em forminha de gelo. Bom, gente, agora é só levar no freezer e esperar endurecer. E aí E aí E aí Gente, a próxima receita é esse doce Reese's Fit, mega, mega fácil, muito, muito delicioso. Serve pra pós-treino, serve pra você repor a proteína do seu dia a dia, serve pra você que tá com vontade de comer doce, mas aí, ó, que é maneirado. Bom, gente, eu vou misturar aqui um scoop do meu whey protein. Meu whey é de chocolate branco, mas aí você pode fazer com whey de chocolate, whey de baunilha. Agora eu vou colocar um pouquinho de água, que eu vou deixar ele um creminho. Não tem quantidade certa, então o que eu gosto de fazer é colocar de pouquinho em pouquinho, mexo, aí eu vou vendo se eu coloco mais água. Ó, ainda não tá legal, então eu vou colocar mais um pouquinho, ó. Tem que ser de pouquinho em pouquinho mesmo, gente, porque se ficar muito aguado, aí eu acho que não fica legal. Eu gosto de deixar um creminho bem consistente. Pronto, gente, essa é a consistência que eu gosto. É um creminho bem consistente, olha. Não é muito mole, mas também não é muito duro. Certo, agora eu vou usar a forminha de silicone. E vou colocar na forminha um pouquinho aqui do meu creminho do whey. Agora eu vou pegar uma colher de sopa de pasta de amendoim. Essa pasta eu fiz, eu vou deixar a receita pra vocês, tá? Aqui, olha, esse card vai estar na descrição do vídeo. É uma pasta de amendoim caseira, super baratinha. Gente, eu gastei nem 5 reais pra fazer essa pasta. Vou usar uma colher de sopa da pasta de amendoim. Não é uma colher muito cheia. Se você quiser colocar mais, pode colocar. Se quiser colocar menos, também pode. E agora eu vou dar um jeitinho aqui, ó, pra deixar a pasta bem... Deixar ela bem espalhadinha aqui, espalhar bem a pasta. Com cuidado. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Só porque eu quero deixar ela bem preenchidinha. E agora eu vou colocar a outra metade do creminho de whey. Prontinho, gente. Agora eu vou levar no freezer. Vou deixar por uma hora, uma hora e meia. E vou treinar. Então quando eu voltar da academia, eu vou comer aqui o meu pós-treino. Vou levar no freezer sem tampar, sem nada. Não vou colocar plástico filme. Não vou colocar nada. Bom, gente. Acabei de tirar do freezer. O meu ficou por uma hora e meia. E agora eu vou tirar da forminha. Olha só. Bom, tá bem congelado. Eu vou esperar ele descongelar um pouquinho. Porque não dá pra morder. Aí eu vou dar uma mordidinha e mostrar pra vocês como que ficou aqui. A próxima receita eu já passei aqui no canal. É muito, muito fácil. Fica, assim, muito delicioso. É essa gelatina cremosa, assim, super proteica. Pra começar, eu vou preparar a gelatina de acordo com as instruções da embalagem. Mas aí eu vou reduzir pela metade a quantidade da água. Eu vou acrescentar uns dois pacotinhos de gelatina de morango. Vou misturar bem. E depois eu vou acrescentar 250 ml de água fria. Eu vou pegar essa mistura e vou colocar no liquidificador. E aí eu vou acrescentar um scoop de whey protein de baunilha. E agora é só colocar no recipiente e levar pra gelar de 3 a 4 horas. Até a sua gelatina ficar firme. A última receita, gente, é incrível de delícia. Esse cookie, assim, proteico. E esse cookie, gente, além de te dar proteínas que você precisa, ele é mega crocante. Pra fazer o cookie, eu vou usar um ovo, um scoop de whey protein de chocolate, uma xícara de pasta de amendoim, três colheres de sopa de açúcar de coco, meia xícara de nozes, chocolate 70% cacau picado, e uma colher de chá de fermento. Vou colocar todos os ingredientes no recipiente e misturar bem. Vou forrar a forma com papel manteiga pra não grudar. Vou fazer as bolinhas. Se você tiver uma colher de sorvete, é uma opção bem legal pra fazer as bolinhas. Pena que eu só lembrei depois que eu fiz. Mas, fica a dica pra vocês. Vou levar no forno pré-aquecido por 20 minutos. Depois dos 20 minutos, vou tirar do forno, colocar os pedaços de chocolate, e levar novamente pro forno por mais 10 minutos. E está pronto! Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas opções aqui. Comenta aqui qual receitinha que você mais gostou. Comenta assim qual vai ser a primeira que você vai fazer. E não se esqueçam, gente, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem os comentários aqui de vocês. Um beijo em mente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!